Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui mais um dia estamos tudo bem, para honra e glória do Senhor, né? Que nem a palavra do Senhor diz aqui em Salmo 91, é um Salmo muito conhecido, né? E um Salmo muito bom para a gente estar meditando. Vou ler aqui o 1 e o 2 para vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Então devemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, né? Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Ele é o nosso porto seguro, Ele que nos ajuda, nos abençoa a cada dia. Que nem eu sempre falo, devemos ser grata a Deus pelo dia que nos concede, pela noite que nos dá, pelo alimento. Grata a Deus pelo lar que o Senhor nos dá, né? Pela família, pela vida dos nossos filhos, nosso esposo. Por cada um, né? Pela vida de cada um do ser humano, né? Devemos ser grata a Deus por tudo. Eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo, por tudo que o Senhor nos concede, gente. Então muito grata a Deus também, gente. Pela... Contar com vocês, já 151 inscritos, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando comigo desse sonho de um dia conseguir, né? Algo para que eu possa estar podendo ajudar a minha família, estar contribuindo, né, gente? Que isso aqui, que nem eu sempre falo, gravo por prazer, porque eu gosto do meu dia a dia, o que eu faço. E também quero fazer disso um trabalho, gente. Então, muito obrigada por vocês estarem colaborando comigo, estarem ali junto comigo, se inscrevendo. Tá, gente? Muito obrigada. Estou muito grata a cada um de vocês. Que Deus abençoe e retribui grandemente o que vocês estão fazendo por mim. Então, para você que não me conhece, meu nome é Gerlene. Esse canal, gente, é um canal de dona de casa, dia a dia, rotina, vlogs, receita, artesanato, reciclagem. O que eu faço, eu quero estar compartilhando com vocês. Então, vai estar eu, meu esposo ali fazendo. Meu esposo sempre está aqui me apoiando, me ajudando, tá, gente? Então, venha fazer parte da nossa família. Venha nos conhecer. Venha aqui estar conosco, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Hoje, então vamos lá, gente. Então, gente. Hoje, que nem vocês estão vendo aqui, atrás de mim, meu cantinho do café. É simples, mas que eu gosto. Hoje eu vou fazer uma arte. Como é de vidro, eu comprei esse plástico aqui, que nem eu já falei nos outros vídeos para vocês, né? Eu envelopo a minha pia com esse adesivo alto-polante. Comprei para envelopar a pia. Mas, resolvi envelopar primeiro aqui o vidro, para dar uma cara nova, né? Para mudar. Vou arrumar aqui com vocês. E espero que vocês gostem. Esteja aí acompanhando, gente. Vem assistir até o final, tá? Que vocês não vão se arrepender. Assista aí. Deixe no comentário o que vocês acharem, tá? Deixe like para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. Gente, uma coisa que eu ia falar para vocês, sempre nos meus vídeos vocês estão me vendo assim, né? Com cabelo com coque. Mas, aqui na cidade onde eu moro, que nem eu já falei, aqui em Manaus, é muito quente. Então, como eu faço faxina, organização, essas coisas, não tem como a gente estar, né? Com o cabelão todo arrumado, solto, porque o suor é quente, gente. É tremendo. Então, vocês sempre vão estar me vendo assim. Uma vez ou outra eu solto. Mas, eu prefiro estar trabalhando com o cabelo assim, tá, gente? Então, olha. Vou precisar do... Esse aqui tem várias marcas, né? Contact, aquele plástico autocolante, autoadesivo, que a gente encapa livro, caderno, essas coisas. Aí, eu vou precisar dele. A tesoura para estar cortando. Um pano para estar limpando. Está só poeira. Vou mostrar para vocês como é que está. E somente isso, gente. Tá bom? Então, vem. Vamos lá comigo. Vamos à obra. Olha, gente. Como está. E vai ter uma pequena transformação. Uma pequena mudança, né? Vou mostrar aqui para vocês a poeirada aqui que está. Não está focando direito. Ó. Esse nome aqui foi eu que fiz aqui, ó. Que nem eu falei já, mostrando o cantinho do café. E aí, agora eu vou envelopar esses vidros aqui, tá bom? Vem compartilhar aqui comigo. Olha, gente. Olha, gente. Aqui, ó. Está escuro. Olha, gente. Aqui ele já está... Meu esposo. Dá um oi aí, amor. Oi. Oi. Vem. Meu esposo está me ajudando aqui nessas técnicas aqui, olha. Gente, o vidro tem que alimpar bem. Eu usei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A gente está aqui fora fazendo esse trabalho. Eu usei esse verde aqui, ó. O multiuso. Mas você pode usar qualquer coisa. Um vinagre, um detergente. O que importa é que tem que alimpar bem para fixar o adesivo aqui, ó. Aí vai tirando o plástico que tem aqui embaixo. O papel, gente, ó. E aí vai passando um pano, uma espátula. O que você achar melhor. Eu acho melhor com pano. Se ficar bolha assim, gente, porque não é de vocês verem direito. Vai ajeitando. Mas se ficar bolha, não se preocupa, não. Que dá de pegar uma agulhinha, furar e passar o pano que ela some. A gente vai encapando aqui. Vou mostrando para vocês, tá bom? Olha, gente. Agora aqui, ó. Já está o plástico no vidro. Aí você pega um estilete, uma laminazinha, ó. E vem tirando as rebaras para ficar retinho com o vidro, ó. Para dar o acabamento. Não é muito complicado, não. Mas é bom duas pessoas estarem trabalhando nisso, gente. Porque só uma fica muito difícil. Olha, gente. Como já está no lugar aqui, ó. Fica assim, ó. Laqueado. É o nome que se dá, assim, né? O plástico, olha, está por baixo. Não vai dar de focar direito para vocês porque é branco. A parte que foi envelopada ficou para baixo. E só transpassa assim para cá o de baixo, ó. Olha, gente. Já está aqui, ó. Tudo laqueado. Deixa eu filmar aqui. Pegar para vocês focar. Aqui também. Esse outro aqui também, ó. Gente, a parede, assim, está manchada porque falta emmaçar e pintar direito. Porque já faz tempo que tem essa pintura. E como eu vou cutucando aí, vai saindo, eu vou só passando nesta de massa. Mas, como eu falei para vocês, vamos emmaçar. Está fazendo um trabalho nela. Esse nome aqui com essa xícara foi eu que fiz. É de EVA, já falei para vocês. Aí, agora, olha, a mudancinha aqui também. Fiz ontem esses quadrinhos aqui, gente. Não mostrei para vocês fazendo porque dá trabalho para fazer. É complicado, mas eu queria. Aí, não tinha agora dinheiro para comprar. De T.T. tem, né? Mas, a gente investe em outras coisas mais necessárias. Aí, eu queria organizar aqui e o mesmo eu fiz. Pedi para uma colega imprimir para mim as palavras aqui, ó. E aí, eu já tinha um isopor em casa. Uma folha de isopor. Cortei no tamanho. Passei fita crepe do lado. Coloquei, colei o papel. E passei aquele plástico filme por cima. Colei aqui. Aqui é outra cor, gente. Porque, ó. Esse detalhe aqui. Era onde era a minha cozinha. Aqui, onde é meu quarto agora. Onde é meu quarto, era a minha cozinha. A gente mudou. Aí, onde tem essa outra cor, não tinha parede. Aí, ó. Meu esposo fez a parede. Ali, dá falta até pintar, ó. Só que a gente não vai pintar. A gente vai emmaçar, se Deus quiser. E aí, por isso que ficou essa outra cor. Quando ele passou a tinta, ficou assim. Mas, tá bom. Graças a Deus por isso, né? Ó, embaixo, como ainda... Ainda tá. Falta... Dá o acabamento ainda com a cerâmica ali. Aí, gente. Tá assim. Vou arrumar aqui pra vocês e vou mostrando. Tá bom? Gente, essa outra aqui, ó. Esse outro vidro, onde fica o... Coisa da internet. Tá bem, a gente encapou, ó. A gente envelopou. Aí, ficou laqueado. O modelo laqueado. Essas daqui é minhas garrafinhas que eu fiz. Tá no vídeo lá de reciclando garrafa. Aí, eu arrumei assim, ó. Coloquei esse paninho que eu que fiz. Ainda faltou ainda finalizar ele. Mas, já coloquei aqui. Dois passarinhos. Aqui a foto da minha filha, meu esposo, minha outra filha. Foto de nós dois aqui na igreja. Aí, aqui esse cantinho ficou assim. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou. Agora aqui a zorra... A zorra continua pra aqui. Olha, eu vou mudar a posição da mesa. Vou limpar aqui. Olha, essa toalha aqui, gente. E não é bagunça que eu tô limpando. Foi que eu comprei. Mostrei lá no vídeo da novidade na cozinha, né. Os paninhos que eu coloquei lá. E aí, eu comprei essa toalha aqui pra mesa. E sobrou um pedaço e coloquei pra lá, pra cozinha. Linda. Eu amei essa toalha. Vou fazendo aqui, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. Então gente, tudo pronto por aqui. Vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Custou um pouco porque não mostrei direito gente, fazendo tudo pra vocês, que quem filma pra mim é minha filha, né? Então ela tava me ajudando aqui, fazendo algumas coisas e não deu de fazer, de mostrar tudo. Tá ficando escuro aqui gente. Então voltando aqui a falar pra vocês, aí dona de casa já se viu, né? Parei um pouco, fui fazer o almoço e já tarde pra fazer o almoço o gás achou de acabar. Acabou o gás e aí tive que esperar ainda chegar o gás pra terminar o almoço. Então terminei por aqui, vou mostrar pra vocês o resultado. Aqui atrás de mim tá a minha cristaleira gente, que é a minha taça. Não mostrei limpando pra vocês, mas qualquer dia vou mostrar, vou tirar tudo pra lavar e a limpar com vocês, tá bom? Então vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Gente, você que não é inscrito, se inscreva aí pra ajudar a gente aí no canal a crescer a cada dia, pra gente tá mostrando nosso trabalho, né? Pra vocês, que nem eu sempre eu falo. O que eu souber eu mostro pra vocês e o que vocês souber eu vou aprendendo com vocês. Então espero que vocês estejam gostando, ignorem aqui o cabelo. Mas é isso aí gente, vem aqui ajudar esse canal, que ele possa crescer, né? Que tudo seja pra honra e glória do Senhor, né? Então eu peço que vocês venham fazer parte da nossa família, gente. É muito simples, é... pra você se inscrever, não demora nada, tá? Então pense que você vai estar ajudando alguém, né? Se inscrevendo. Alguém realizar o sonho de conseguir algo que possa ajudar a família, tá bom gente? Então vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês os detalhes. Olha aqui, é um cantinho perto do sofá. Aí, olha só como é que tá. Gente, mostrar aqui na sala. Hoje não ajeitei nada na sala, mostrar só esses quadros aqui. Ignora aqui que a televisão tá ligada e minha filha tá assistindo, tá bom? Se vocês ouvirem algum barulho. Coloquei esses quadrinhos aqui, gente. Foi eu que fiz também. Do mesmo jeito que eu fiz lá do cantinho do café, que eu mostrei pra vocês. Fiz esse aqui. Aí fica aqui esse cantinho onde coloca o roteador da internet, ó. Aí eu fiz assim, olha. Envelopamos o vidro, ficou laqueado, ó. Estilo laqueado. Aí tem a fotinha aqui, as coisinhas aqui, as garrafinhas que eu fiz. Coloquei os passarinhos aqui. Em cima dessa toalhinha que eu que teci. Então aqui ficou assim. Olha, pra cá, virei a mesa ao contrário. Ó, a mesa tá assim. Ela tava de atravessado assim, gente, ó. Agora eu coloquei ela assim, ó. Aí tá assim o vasinho que tava aqui. Aqui, ó. Aí eu ajeitei e coloquei aqui na mesa. Ó. Gente, a minha vontade, o meu sonho é uma mesa aqui nessa sala de janta. Como ela é pequena, olha só a extensão dela. Como ela é pequena, é uma mesa de quatro cadeiras. Daquelas mesas de vidro laqueada, né. Só que é muito caro. Ainda não deu. Que nem eu falei pra vocês, falta ainda forrar aqui, ó. Falta muita coisa ainda. A gente emmaçar as paredes. Então, ainda não é nossa prioridade ainda pra comprar essa mesa. Por enquanto, temos essa aqui. Tá servindo bastante. Graças a Deus por isso, né. Por termos. Que nem eu sempre digo, devemos dar graça a Deus por tudo, né. Então, gente, ficou assim, ó. Um cantinho do café. Coisinha simples. Não mudei nada. Além de envelopar os quadros que eu coloquei ali, ó. Envelopamos o vidro. Ficou laqueado. Aqui, coloquei essa toalhinha. Que foi eu que fiz. Essas coisas aqui. Esse bule. Essas canecas. Essas colheres. Foi eu que fiz. Que eu já falei pra vocês, né. Aqui, coloquei outra toalhinha. Aqui é o açucareiro. Tá vazio aí. Eu pintei ele. Saí pintando agora esses dias. Tudo de rosa. Aí ficou assim aqui, ó. Aqui também foi envelopado. Olha a parede, gente. Ignora a parede. Que nem eu falo. Tem que maçar e pintar. Por isso que essas manchinhas ainda aí. Aqui também, ó. Já tá tudo organizado. Também tá envelopado, ó. O nome. A xícara que eu fiz. E aqui tá os quadros que eu falei pra vocês, ó. Fé, café, cafuné. Depois do café, eu me expresso. Aqui temos café e muito amor. É esse aqui que já tinha. É café para acordar. Para trabalhar. Para compartilhar. Então, ficou assim aqui. Ali a minha plaquinha do cantinho do café. Espero que vocês tenham gostado, gente, ó. Pra cá na cozinha também já tá tudo prontinho. Já limpei o balcão aqui. A banqueta já tá limpa aqui também. Aqui, olha. Qualquer dia eu vou tirar tudinho aí pra mim tá limpando. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Tá assim, minha cristaleira aqui. Que nem eu falei no outro vídeo da cozinha. Isso aqui foi tudo planejado pra cá. A gente mandou fazer, ó. Mandamos fazer. Ficou assim o balcão. Mostrar aqui pra vocês as artes que eu andei fazendo. Gente, é tão boa, né? A pia tá assim. Isso dá uma paz na gente, né? Quando tá tudo limpinho. Aqui fiz comida. Retampei aqui, ó. Já tá tudo limpo o fogão. Ó. A lixeirinha que eu falei pra vocês. Que eu não uso nada. Coloco aqui porque faz parte do joguinho, né? Aí o que eu fiz? Pintei. Isso era verde. Isso aqui também. Aí eu peguei e pintei. Que nem eu pintei as colheres aqui. Aí eu pintei essa. Pintei essa. Ai, Deus. É fazendo arte, gente. Olha só. Pintei esse liquidificador. O meu tinha queimado. Eu ganhei esse aqui de uma amiga. E aí ele já tava velhinho. Foi testar como é que dava pra... Como é que ele ia ficar pintado. Pintei. Gostei, gente. Não tá focando direito pra vocês. Mas gostei. E tá aqui. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Multiplique cada sonho. Cada desejo que vocês têm. Tá bom? Que Deus conceda bastante saúde e livramento de todo mal. Então, gente. É isso aí. Ajude compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo. Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.